Você costuma reclamar de alguma dor? Se não, com certeza conhece alguém que vive com dores de cabeça, dor nas costas. Enfim, não importa qual seja, a dor incomoda e atinge milhões de pessoas. Por isso, a Universidade Fevale, junto à Clínica Plural de São Leopoldo, vai promover o encontro multidisciplinar sobre dor, para estimular o debate acadêmico sobre o assunto e seus aspectos anatômicos, fisiopatológicos, clínicos e terapêuticos. A cada 10 pessoas, pelo menos 4 padecem de algum tipo de dor. E a dor é tanto um sintoma de alguma anormalidade, quanto ela por si pode ser um distúrbio, particularmente quando ela se manifesta de forma crônica, aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Os 3 tipos de dores crônicas mais comuns são a cefaleia, a famosa enxaqueca, a lombalgia, que são as dores nas costas, e as dores oncológicas, relacionadas a algum tipo de câncer. Dá para ter uma ideia de quanto esse assunto é amplo, e quem participar do encontro, com certeza, vai sair ganhando. O conhecimento que eles estão estudando agora, se for bem sedimentado, vai permitir que eles sejam profissionais melhores no futuro. Não tem como ser um especialista nessa área, se não tiver um domínio completo dos assuntos básicos. O evento acontece dia 23 e 24 de novembro, no auditório do prédio Multicolor do Campus 2 da Fevale. Mais informações e inscrição no site fevale.br barra cursos e eventos. É bom se apressar, para não ficar com dor de cabeça depois.